Salve o povo de Deus na paz do Senhor Jesus, quem está alegre, eu disse que o Senhor fala amém, estamos no prosseguimento da campanha do meus projetos, minha família na mão de Deus, queremos também saudar os ouvintes que vão acompanhar pela internet, pelo vídeo com a paz do Senhor Jesus, diga assim comigo, ouvintes, aceitem a paz do Senhor Jesus e receba a benção de Deus. Legenda por Sônia Ruberti